Projeto Audiobook ou livro falado A sua voz amiga Leitura do Código Nacional de Acessibilidade Artigo 19 A construção, ampliação ou reforma de edificações de uso público deve garantir, pelo menos, um dos acessos ao seu interior com comunicação com todas as suas dependências e serviços livre de barreiras e de obstáculos que impeçam ou dificultem a sua acessibilidade Parágrafo Primeiro, no caso das edificações de uso público já existentes terão elas o prazo de 30 meses a contar da data de publicação deste decreto para garantir a acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida Parágrafo Segundo, sempre que houver viabilidade arquitetônica o poder público buscará garantir dotações orçamentárias para ampliar o número de acessos nas edificações de uso público a serem construídas, ampliadas ou reformadas Leitura do Código Nacional de Acessibilidade A vida é cheia de obstáculos que a cidade oferece independente da capacidade de cada um parece óbvio mas, na prática, exercer o direito de acessibilidade pode ser bem complicado Uma criança, por exemplo, precisa de uma cidade onde ela possa ser levada para passear acessibilidade sem dificuldades acessibilidade é ter alternativa para subir uma escada acessibilidade também é o problema de quem anda de cadeira de rodas e não consegue subir numa calçada porque não tem rampa ou porque um carro estacionou na frente dela A gente precisa de um mundo onde o que é necessário esteja ao nosso alcance seja a nossa limitação temporária ou definitiva todos nós, em algum momento da vida, precisamos de acessibilidade Uma grávida precisa de um mundo que a respeite uma pessoa obesa, de lugares que tenham o seu tamanho um cego procura uma cidade em que ele possa se locomover e se localizar do seu jeito um surdo precisa de uma cidade onde as pessoas se comuniquem com ele um deficiente mental precisa de orientações por onde ele passa um idoso precisa de um mundo que acompanhe a sua velocidade acessibilidade é conviver com as diferenças O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, o CONAD está promovendo uma campanha pela acessibilidade por todo o Brasil A campanha tem essa marca e o seu objetivo é estimular o diálogo entre a sociedade civil e os governos municipais, estaduais e federal para a implantação de políticas que promovam a acessibilidade Porém, esse movimento só vai funcionar com a sua participação A acessibilidade é uma conquista exige esse direito de cada prefeito das empresas de transportes públicos das lojas, dos cinemas, dos shoppings, dos bancos do lugar onde você mora ou dos lugares por onde você passa O mundo onde vivemos pode ser diferente torná-lo acessível é um compromisso de todos Acessibilidade, siga essa ideia Projeto Audiobook A sua voz amiga Locução Marisa Freneda Locução, edição e sonoplastia técnica Vinícius Freneda